O peão entrou na roda Nas palmas O peão entrou na roda, ó peão O peão entrou na roda, ó peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão Piança de Jesus não quer parar, ó peão De rodar o peão no chão, ó peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão O peão entrou na roda, ó peão O peão entrou na roda, ó peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão Piança de Jesus não quer parar, ó peão De rodar o peão no chão, ó peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão Piança de Jesus não quer parar, ó peão De rodar o peão no chão, ó peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão O peão entrou na roda, ó peão O peão entrou na roda, ó peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão Piança de Jesus não quer parar, ó peão De rodar o peão no chão, ó peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão Muito bom, Criança de Jesus Criança de Jesus Vamos cantar e dançar Bem bonita essa música Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Agora nós não vamos cantar cabeça Cabeça, só vamos apontar pra ela Só vamos apontar pra ela, tudo bem? Ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Agora nós não vamos cantar cabeça Nem ombro Só apontar pra eles Quero ver Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé Agora nós não vamos cantar Nem cabeça, nem ombro, nem joelho É fácil, você vai conseguir Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Pé Agora nós não vamos falar nadinha Nem cabeça, nem ombro, nem joelho, nem pé Silêncio total Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora todo mundo batendo pé Com as crianças de Jesus Criança de Jesus Vai bater com o seu pé Com o seu pé Com o seu pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Criança de Jesus Vai bater com o seu pé Agora todo mundo pode cantar tudo Cabeça, ombro, joelho e pé Bem bonito Não pode errar Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé O peão entrou na roda O peão entrou na roda O peão roda O peão bombeia O peão roda O peão bombeia O peão de Jesus Não quer parar O peão de rodar o peão no chão O peão roda O peão bombeia O peão roda O peão bombeia O peão Nas palmas Nas palmas O peão entrou na roda O peão O peão entrou na roda O peão Roda, peão Bombeia O peão Roda, peão Bombeia O peão O peão bombeia 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 De jogar o peão no chão, ó peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão O peão entrou na roda, ó peão O peão entrou na roda, ó peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão Pensa de Jesus, não quer parar, ó peão De jogar o peão no chão, ó peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão Muito bom, crianças de Jesus! Criança de Jesus, vamos cantar e dançar Bem bonita essa música! Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Agora nós não vamos cantar cabeça Só vamos apontar pra ela Tudo bem? Ombro, joelho e pé, joelho e pé Ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, joelho e pé Agora nós não vamos cantar cabeça Nem ombro Só vamos apontar pra eles Quero ver! Joelho e pé, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé Agora nós não vamos cantar nem cabeça Nem ombro, nem joelho É fácil, você vai conseguir Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Pé Agora nós não vamos falar nadinha Nem cabeça, nem ombro, nem joelho, nem pé Silêncio total Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora todo mundo batendo pé com as crianças de Jesus Criança de Jesus Criança de Jesus vai bater com o seu pé Com o seu pé Criança de Jesus vai bater com o seu pé Com o seu pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Criança de Jesus vai bater com o seu pé Agora todo mundo pode cantar com o seu pé Cabeça, ombro, joelho e pé Bem bonito, não pode errar Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé